28 hospitais universitários de todo o país vão receber investimentos de quase 49 milhões de reais. Os recursos são do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais e vão ser usados para compra de equipamentos e treinamento de pessoal. Para mais informações sobre os hospitais beneficiados, basta acessar o site da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.